A paz do Senhor, como vocês estão? Um pouco sumida aqui das redes sociais, enfim, com alguns trabalhinhos aí, algumas encomendas, graças a Deus, mas eu hoje pela manhã não consegui ainda fazer nada, vim aqui compartilhar com você como uma forma de alerta de um sonho que eu tive e foi assim muito real, sabe? Foi muito, ao mesmo tempo, muito angustiante e eu vim compartilhar com você como uma forma de alerta, né? Pela manhã já estava, tenho sempre o costume de acordar e ficar na cama ali falando com o Espírito Santo, conversando com Deus e eu disse para o Senhor, fala comigo Deus, fala com o meu coração, fala através de sonho, eu quero poder ouvir tua voz, eu quero poder ouvir o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer falar comigo e eu peguei no sono novamente e foi quando eu comecei a escutar, foi muito forte, sabe? Foi muito verdadeiro. Eu comecei a escutar como eu estava deitada na cama e comecei a escutar um barulho muito forte, um barulho como se fosse assim, aquele barulho de jato, sabe? De avião, de helicópteros, comecei a ouvir vários barulhos e eu me levantei da cama e sonhei exatamente como é minha casa, sabe? Geralmente a gente sonha estar em outra casa, em outro lugar, que mora em outra casa, né? E eu sonhei exatamente como está aqui, como é minha casa, como está o meu quarto, eu sonhei exatamente assim, que eu estava deitada, eu comecei a ouvir esse barulho muito forte e eu me levantei e olhei para o céu e eu comecei a ver ali alguns sinais no céu, comecei a ver algumas coisas e já era 8 da manhã e ainda era noite, não tinha ainda amanhecido, ainda era noite e eu achei muito estranho e fui para a rua e quando eu fui na rua tinha vários aviões, vários helicópteros no céu, aviões de tudo que é tipo, que eu nem nunca vi, mas eu avistava no céu e estava escuro e com as claridades que aqueles aviões faziam, aparecia algo no céu, algo muito escuro, nublado, sabe? Assim, como se fosse um vulto preto muito escuro no céu e ali fazia o formato, sabe? De algo, de algo, só que eu não conseguia identificar e um momento de muito pavor, sabe? De muito temor a Deus e eu e meu esposo estava junto e a gente correu para dentro de casa e olhamos para o céu novamente e ficava vendo aquela movimentação toda no céu e quando eu olhei eu vi que abriu um portal bem grande, bem grande no céu e eu disse assim para o meu esposo no sonho, eu disse, Jesus vai voltar? Ele vai voltar antes de tudo isso acontecer, eu disse para ele, Jesus está voltando, vamos nos preparar, vamos começar a orar aí, porque ele vai voltar e quando abriu esse portal nós começamos a orar e de repente esse portal se fechou e caiu, algumas aeronaves que estavam no céu caiu e caiu uma bem atrás da minha casa e saiu um soldado, era uma mulher, saiu, ela estava toda fadada com aquelas boinazinhas na cabeça e ela ligava para alguém da família e dizia assim, alerta máximo, ela dizia no sonho, alerta máximo, é o código 3, ela dizia, o que significa isso eu não sei, não estou fazendo a mínima ideia e eu dizia para o meu esposo e eu e ele escutando, sabe, e ela dizia assim para nós, que nós deveríamos fazer silêncio, nós não poderíamos fazer barulho, nós deveríamos ficar em silêncio e nós fomos novamente para a janela e eu vi que uma luzinha muito pequenininha surgiu no céu, bem pequenininha, bem pequenininha, aquela luz foi aumentando, foi aumentando e eu disse, agora é Jesus, ao mesmo tempo que vem aquele temor no coração, aquele medo, eu sentia uma alegria, eu sentia um alívio porque eu sabia que nós estávamos salvos, eu sabia que Jesus vinha nos buscar, sabe, eu sabia que aquilo ali era sinais do tempo que o Senhor estava mostrando e que ainda estava, não tinha tempo de se preparar que Jesus ia vir nos buscar e aquela luz começou a se espalhar, ficou várias luzes começaram a se espalhar e no céu apareceu uma palavra e no sonho eu não entendi, eu fui pesquisar o que significava, fui pesquisar agora o que significava, porque era inglês, então eu não entendi aquela palavra e aparecia ali a letra D, a letra R e a letra E e foi aparecendo naquelas luzes, sabe, que aparecia e formava bem grande no céu e eu fui pesquisar o que significava, o que significava significa pavor em inglês, eu não sei falar, se você pesquisar aí você vai ver, o que significa pavor, como se escreve pavor em inglês, vai aparecer aí essa palavra que eu vi no céu e eu disse assim para o meu esposo, nós temos que avisar as pessoas que Jesus está votando, nós temos que avisar o número de pessoas maior que Jesus está votando e eu dizia assim com o meu coração ao mesmo tempo aliviado, feliz, mas aquela angústia de que tudo aquilo estava acontecendo e eu disse assim, eu preciso avisar o meu filho que Jesus está votando e ele se arrepender e voltar para Jesus e quando eu ia falar isso para ele, quem estava ali ao redor começava a rir, a debochar e dizia, tu tá aí doida, tu tá louca, olha o que está acontecendo, Jesus vai votar e eu dizia, Jesus vai votar, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para Cristo e tinha mais algumas pessoas ali, só que elas não me permitiram falar, elas mandavam ficar em silêncio todo o tempo e eu me acordei muito angustiada, um temor muito grande, porque a gente sabe, com tudo isso que está acontecendo, não só agora, muito grande, mas o Senhor já está dando sinais já faz um bom tempo de tudo o que está acontecendo e ele nos está dando tempo para nos preparar, para nos arrependermos e voltarmos a ele, sabe? Às vezes a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia, estamos tão preocupados em enriquecer, em trabalhar e esquecemos muitas vezes, botamos tudo isso acima do que a palavra nos ensina, que Jesus vai voltar e nós não estamos preparando o nosso espírito, nós não estamos nos preparando para a volta dele, mas a gente olha para o redor e o que importa muitas vezes é a gente adquirir, querer realizar sonhos, é claro que tudo isso faz parte, nós somos humanos, a gente sonha com isso, mas eu quero dizer que nós não podemos colocar isso acima de crer, sabe? Que a volta de Cristo está aí, nós precisamos realmente nos preparar. Lá em Lucas 21, capítulo 25, fala, já fala sobre os sinais do fim dos tempos, E diz assim, haverá sinais no céu e na lua e nas estrelas e na terra, a nação estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar, os homens desmaiarão do terror apreensivos, sobre o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiales serão abalados, então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e glória. Aleluia, olha só, eu quero compartilhar isso com você, com uma forma de alerta, que você talvez esteja aí longe do caminho do Senhor, que ainda há tempo, nós estamos vivendo ainda no tempo da graça, e que nós possamos nos arrepender genuinamente, sabe, e voltar para Cristo. Não há ídolos, não há deuses, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, mas existe apenas um único Deus, um único Criador, que é soberano sobre todos, que criou o céu, a terra, que criou você, sabe? Então é para Ele que nós temos que voltar, é para Ele, é para Cristo, que é o único caminho, não existe outro caminho a não ser Cristo. Eu quero deixar esse relato para vocês, esse sonho que eu tive, que é a mesma forma que foi um chante, mas nós temos a certeza da salvação, que Cristo vai voltar e que Ele falou que Ele ia preparar moradas para nós, e Ele está preparando, sabe? Eu creio que Ele já está aí às portas, realmente Ele já está às portas, e que ainda há tempo, ainda há tempo para nos arrepender, e nós voltarmos a Ele com arrependimento, um arrependimento genuíno, e entender que mesmo apesar das dores desse mundo, nós temos a esperança verdadeira em Cristo, que é a nossa salvação, e que Ele sim virá nos buscar, se Ele digitar ou não, é inevitável, e Ele vai voltar. A CIDADE NO BRASIL